Localizado às margens da rodovia que liga os municípios de Arapongas a Mandaguari, no norte do Paraná, havia um restaurante grande e bastante frequentado. Abandonado há décadas, no andar superior funcionava uma casa noturna. Muitas moças trabalharam ali e a bebida e a música alta escondiam suas tristes histórias. Muitas moças a Deus. Muitas moças a Deus. Década de 70, um lugar que atraiu muita gente por ser restaurante, beira de estrada, parte de cima casa noturna. Um lugar que ficou muita história impregnada no lugar, no local, nas paredes. Afinal de contas, tudo é energia. Um lugar que está com a egrégora muito afetada pelos seus acontecimentos. E mais uma vez, Deus nos permite aí que a gente volte nesse lugar para uma visita, para tentar auxiliar irmãos e espíritos que ainda insistem em ficar presos aqui nas ruínas, no lugar. E espíritos que ainda talvez não tem a consciência de que eles já estão vivendo em outro plano. E mais uma vez, nós pedimos a espiritualidade aos bons espíritos que nos auxiliem para que hoje, novamente, a gente possa fazer um trabalho aqui. Aonde a gente vem com a nossa fé, aonde a gente vem com o maior carinho, amor e deposita nesse lugar. Para que haja transformação, essa é a parte que eu digo sempre para vocês, que sem ação não tem transformação. E a transformação só vai ter, desde o momento que a gente resolve sair de nossas casas e fala, não, eu vou lá porque eu preciso agir. E tem sempre aquela palavra que bate no meu coração, agindo eu, quem me impedirá, né? Então a gente está aqui para isso, para mais um trabalho. E eu já pergunto aos espíritos, eu que já vivi cenas fortes aqui dentro, nesse lugar, como eu disse, estamos voltando para uma visita. Eu pergunto para os espíritos que estão aqui, entidades, eu peço licença, sempre com o maior respeito. Quantos espíritos, quantos irmãos estão aqui agora, hoje, nesse momento? Olha aí, gente, onze espíritos, né? Agora, né? Isso agora que a gente começou, né? A fazer o nosso trabalho, vai começar o quê? Há haver mais manifestação de espíritos, mais irmãos vão se achegar até aqui. Então é muito importante a gente fazer essa transmutação, essa comunicação, essa parceria maravilhosa que a gente faz aí com os bons espíritos, com a espiritualidade. Tanta gente usa o seu dom para fazer o mal para o outro, ou não sabe usar o seu dom e a gente está aproveitando aí essa oportunidade que a gente tem de estar aqui na terra, utilizando o nosso dom para fazer o bem, né? Então, não estamos prejudicando a vida de ninguém, simplesmente trazemos oração a esses irmãos. Estou com o Rafa aqui. E aí, galera, tudo bem? E gratidão, né? Para vocês que estão aí, que nos assistem, que nos acompanham. E hoje, né? Em tempo real aí para vocês, né? Domingo. Isso aí. Mais um domingo, mais uma oportunidade da gente fazer o bem sem olhar a quem. Esses onze irmãos que estão aqui estão sofrendo? Claro. Ali. Claro, claro. Eu sofro. Eu sofro. Aconteceu muitas coisas aqui dentro desse lugar? Aconteceu, sim. Aí. Sim, aí, brigas. Teve brigas? Hum. Teve. Teve morte? Teve. Teve, sim. Hum. Teve acidentes aqui em frente da BR? Na BR, né? Teve. Se o Rafa fazer o favor de virar um pouquinho a câmera ali, ó. Vocês vão ver que tem uma BR bem na frente. Bem na porta, é. Aqui, ó. Olha lá. Ela é bem movimentada. Vocês devem estar ouvindo aí, né, Anderson? Ah, sim. Vai pegar no alto aí o tempo todo, né? Não tem como. E uma estrada onde teve, né? Um índice de acidente muito, né? Muito grande aí. Bem alto, né? Bem alto, tá? Então, muitos espíritos. Eu convido a todos os irmãos e espíritos agora que venham, né? Que cheguem aqui perto da gente. Nós estamos aqui por oração, por amor a vocês. Os nossos aparelhos não fazem mal, tá? Então, a gente vai trabalhar aí com o Spirit Box. A gente vai trabalhar aí também com o espelho. Vamos trabalhar com a nossa, o espelho está na minha mão. É um oráculo, né? Que nos ajuda muito aí. E vamos trabalhar com a nossa mediunidade. Com o nosso amor. Vamos andar um pouquinho aqui? Vamos lá. Vamos lá para a frente para mostrar mais. Tem dois banheiros já lá adiantados. Aqui embaixo é um restaurante, tá, gente? E a parte de cima seria a casa maturna. Vamos dar uma olhada aqui. Os banheiros geralmente são os lugares mais... Da energia mais baixa, né? Olha aí. Tudo já destruído. Tem espíritos aqui no banheiro? Tem a mulher a falar. Tem dois. Quem é que está aqui no banheiro? Aí os dois. Ela não falou o nome, né? Só falou de novo que tem dois. Tem alguém por Amanda aqui? Parece que a gente já falou nesse nome aqui, né? Eu não me recordo. Tem alguma Amanda aqui? Eu escutei Amanda. A menina. A menina. No banheiro. No banheiro. Vocês não conseguem se libertar desse lugar? Não, libertar. Não, libertar. Não consegue. A gente vai escutando, né? Claro que tem horas que a gente vai conseguir entender. No banheiro dá mais eco. Tem horas que a gente não vai conseguir entender, né? Mas o importante é que a gente vai vendo a necessidade de cada irmão, de cada espírito. Você vê, eles estão aqui. Eles precisam de ajuda. Então eu convido esses espíritos que estão aqui no banheiro para nos acompanhar. E, né? Que está aqui preenchendo todo o espaço, todo o canto, qualquer lugar que você vai. Tem espíritos. E no começo a gente começou com 11 espíritos. Mas eu já consigo ver aqui, pelo espelho, que está chegando mais espíritos. Então, assim, é um lugar até difícil da gente trabalhar. Por quê? Porque tem muitos espíritos. Muitos irmãos. E, na verdade, um acaba atrapalhando, às vezes, o outro. Mas, né? A gente continua firme nas nossas intenções, nas nossas orações. Eu acredito no plano da oração, né? Eu acredito na oração. E eu acredito que nós não estamos sozinhos aqui. Espíritos pesados aqui na porta. É demônios? Ou? É sim. São eguns e demônios, tá? Para vocês ficarem mais... Entender melhor, né? Eu chamo por demônios. Tá? Então, tem bastante também. O lugar, quanto mais velho, mais abandonado... Nossa, eu ia falar para você. Porque não para o barulho aqui, ó. Olha, tudo arrepiado. É. Um barulho bem fininho, né? Assim. Como se fosse alguém... Aqui tem muitos carcos, né? No chão. São as roças e carcos de vidro que foram quebrados. E aí parece que tem alguém mexendo, pisando em carcos, né? Nossa, demais ali naquele canto. É interessante, gente, viu? O lado espiritual, né? Tem mais um banheiro aqui. Se você for ver, se a gente entra nesse também. Vou mostrar rapidinho para eles. Foi bem parecido, né? Aqui, ó. Feminino. Lá, o masculino. Tudo já em ruínas, né? Já. Parede aqui derrubada. Nesse banheiro tem irmãos aqui, espíritos? Bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Olha que interessante, gente. Tá? Como eu disse para vocês, aqui é uma casa noturna na parte de cima. Também hoje o pessoal já roubou muita coisa lá de cima. Telhado. Já derrubaram muita coisa. Então a gente conseguiu vir aqui quando isso estava tudo inteiro ainda. Desativado, mas porém inteiro. E hoje que a gente chega aqui, cada dia está pior, né, Rafa? Nossa, hoje já não tem mais nada. Nada. E o espelho já me mostra aqui que talvez a gente nem volte outra vez mais, né? Talvez essa seja a última oportunidade que a gente tem de gravar aqui. Porque o negócio aqui vai cair no chão, tá? Aí vai surgir justamente aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Pode vir outra coisa em cima do terreno e acontecer males, né? A energia está muito forte aqui. Por ser uma casa noturna na parte de cima, com ligação com o restaurante aqui embaixo, tá? Eu vejo uma moça, uma pombogira, tá? Nos acompanhando o tempo todo. Desde a hora que a gente chegou, essa pombogira, ela está nos acompanhando. Então é um lugar que, por gerar muita energia, né? Por ter muita energia impregnada. Hoje, uma energia totalmente negativa. Um lugar, né? Que rolou sexo, rolou muita bebida. E outras coisas mais, grandes acontecimentos aqui dentro. Isso atrai esses espíritos, espíritos pesados. Prende os nossos irmãos. Prende também, né? Essas moças que trabalharam na vida noturna. Então atrai também os espíritos que se acidentaram na estrada. A BR aqui. E tem essa moça, essa pombogira. Talvez um dia ela foi cuidada ou zelada aqui, né? Mas elas ainda passam ou vem também, né? Para segurar a parte mais pesada. Quando a gente entra num lugar, nossos olhos não vão conseguir enxergar tudo. E é onde esses espíritos, eles fazem, né? Esse processo de nos acompanhar, de nos assistir também. E barrar muitas coisas ruins que poderiam até acontecer para nós. Então, os Exus e as pombogiras são guardiões. São os que estão, os espíritos, né? As entidades que estão mais terra a terra. Que fazem todo esse processo, né? Do plano físico para o plano espiritual. Qual é o nome dessa moça, dessa pombogira que está acompanhando a gente? A dama? A dama aí falou, sou eu, né? É a dama da noite? Sou. Por um acalço, a senhora é um bojira que trabalha comigo? Lógico. Lógico. Muito emocionado, porque nesses anos todos de investigação, né? Sempre esperei ouvir, né? Dama da noite, né? Falar que estava me acompanhando. E eu fiquei muito emocionado agora, porque hoje estou tendo esse privilégio, né? Então, Mojubá, né? Os Exus. Saudação a essa pombogira, viu? Eu trabalho com essa pombogira. É uma entidade que me auxilia muito. É uma entidade que já, né? Já me tirou da fome. Tá? Eu já passei fome na vida. Para quem não conhece a minha história. Só que gosta de meter o pau e me julgar. Né? Conheça a minha história. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês e insisto. Que Exu não é mal. Mal é o ser humano. Né? Existe sim. Aqueles espíritos, né? Que fazem a maldade através do ser humano. Né? Para o próximo. Mas Exu não. Dama da noite, tá? Já me tirou muito. Me tirou da fome. Então, eu tenho um respeito, um carinho. Uma gratidão muito grande a essa. Né? A essa entidade. Eu fiquei muito feliz em saber que ela está aqui nos protegendo e nos guardando. Vamos lá. Vamos lá. Ali era um fogão, né? Bem grande. Pois é, né, gente? Fogão a lenha, né? Um lugar bacana aí. Um dos meus sonhos ainda que eu vou realizar. Vou colocar na minha casa. Um fogão a lenha. Tem um senhor aqui me incomodando muito. O nome dele é Jaime. E esse senhor, ele era caminhoneiro. Ele, toda vez que ele vinha, né? Para esse lado. Aqui era um ponto, né? De parada dele. Um lugar onde ele gostava muito, né? Um homem muito ligado à bebida, à farra. Um homem que criou alguns laços aqui dentro, né? E esse senhor, ele teve um acidente aí de caminhão. O caminhão dele acabou tombando numa curva onde ele perdeu a vida. Esse senhor, por nome de Jaime, está aqui? Vocês podem confirmar para mim? Sim, entendi. Antes, fala bem baixinho, preso também, parece. Não entendi, Raul. Parece que falou preso. Está preso aqui dentro, esse senhor? Tá, isso. Tá, isso. Ele falou, vai lá dentro. Aí você pergunta para mim, poxa vida, Anderson, o cara morreu bem longe daí, acidente de caminhão. O que ele está fazendo aí? Memória afetiva. Acaba trazendo ele para cá, né? Aqui era um lugar que fazia ele feliz, talvez. Ele se sentia bem dentro da situação que acontecia aqui. E a energia, né? Passou do chão, lá embaixo. Acaba atraindo esse espírito para cá, tá? Esse senhor precisa de ajuda? Muitos espíritos transitando por aqui, muitos espíritos desorientados. Nós estávamos em 11 espíritos. Tem muito mais. Chegou mais espíritos? Chegou mais. E aqui, gente, olha, para vocês verem, né? A subida da casa noturna, né? E aqui é a escada. Vamos lá um pouquinho, João? Vamos ver lá? Tem muitas pessoas que ainda estão chegando agora, né? Não tem muita coisa para mostrar para vocês aqui. Está tudo destruído. Aqui já não tem mais teto. Olha aí o estado que está... Tudo destruído. Mas ainda dá para ver, olha. Isso aí era uma cama, né? Uma cama lá no fundo do banheiro. Aqui um quarto grande, né? Aqui, olha. Não, nem tem. Aqui era um barzinho, né? Cuidado com o prego aí, hein? Muita madeira no chão. Barzinho. Bem decionado mesmo. Um joão muito grande que me deu aqui. E... Eu vi que muitas mulheres... Fizeram um aborto aqui. Uma tristeza, uma energia muito ruim. Aconteceu isso aqui nesse local? Espíritos pesados. Vocês imaginam um monte de coisa, gente? Aconteceu aqui dentro, né? Você falou de mal estar também. Desde a hora que a gente estava no primeiro banheiro, me deu uma dor de cabeça e eu estava bem antes de entrar. É a energia, né? Do lugar. O peso do lugar. Então, a gente acaba, né? A nossa sensibilidade acaba entrando em contato com essa energia e é onde a gente acaba absorvendo isso. Por isso que eu digo para vocês que não é fácil fazer esse trabalho. Não é fácil estar em determinados lugares. Cada lugar você vai ter um tipo de sensação. Você vai ter um tipo de energia diferente. Nunca é igual. Nossa, eu senti um enjoo. Estou sentindo ainda uma coisa ruim no estômago. Também não estava assim. Está difícil aqui dentro, né? Está difícil mesmo. Mas é da energia, né? A gente sabe que é trazido pela espiritualidade, né? Daqui a pouco a gente vai sair daqui e vai renovar as nossas energias e vai passar. Mas faz parte, né? É uma pessoa que tem uma sensibilidade aí. Ela vai sentir muitas coisas. E aqui aconteceu isso, tá? Eu vejo mulheres que fizeram aborto aqui. Vocês podem confirmar isso para mim? A primeira falou eu fiz e a outra falou eu fiz mais de um. Parece que ela falou eu fiz muito, né? Qual é o nome da mulher que fez aborto aqui? Pode me falar, por gentileza? Regina. Regina? Parece isso. Exatamente. Chega doendo a alma da gente, né? Quando a gente escuta isso, né? Você se arrepende de ter feito isso? Sim, arrependo. Você fez um só ou fez mais de um? Podem me responder? Alguém interferiu no meio da conversa, tá? Parece que ela falou baixinho, mais de um no final. Confirma para mim? Foi mais de um que você fez? Sim. Fiz mais, né? Tem arrependimento disso? Não. Você se arrepende? Isso. Bom, eu digo para todos os espíritos que estiverem aqui, né? Que fizeram, que cometeram essa barbaridade em vida, né? Isso é um crime, né? Somente o arrependimento de verdade, puro, de coração, que vai fazer, que vai conseguir dibrar toda essa energia, essa situação, essa coisa que fica marcada no astral. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou uma pessoa que eu jogo cartas, né? Isso já faz mais de 30 anos. E toda mulher, toda mulher que se consultou comigo, que fez aborto, ela vai se lembrar de mim agora, se estiver assistindo o vídeo. Toda mulher que faz aborto é uma das primeiras coisas que eu coloco na carta e falo. Por quê? Porque a carta ali é o nosso computador, né? Vamos dizer assim. E o aborto é uma coisa tão pesada, uma coisa que quase sem perdão, ainda bem que Deus é misericordioso e perdoa, que isso fica tão marcado no astral da pessoa que a primeira coisa que sai para mim nas cartas quando a pessoa fez aborto, tá? Fica ali, ó, registrado, marcado, impregnado na áurea, no astral da pessoa. Então, se você cometeu essa barbaridade em vida, existem vários casos, não estou julgando ninguém, meu trabalho aqui é fazer oração, é trabalhar com o perdão, eu falo e peço a você, peça perdão a Deus, mas peça de coração, se arrependa do que você fez, porque isso é um mal, é uma consequência que talvez impeça muito, talvez, essas moças, esses espíritos de passar para o plano de tratamento espiritual. E são espíritos que estão aqui sofrendo dia a dia, são espíritos que precisam de luz. Então, se você cometeu essa barbaridade em vida, tá? Não se sinta julgada, porque Deus não julga ninguém, isso é coisa de religião, falar que Deus julga. Deus é amor, Deus é infinitamente bom. Mas você sim pode se julgar todos os dias, você sim pode se colocar lá embaixo. Então, perdoe, né? Se perdoe, peça perdão, tá? Muitas das vezes, né? Uma criança é vida, né? A criança é o início de tudo, não tem coisa melhor do que criança, mas se você cometeu isso, peça perdão, porque isso é uma das coisas que fica impregnada no resto da tua vida aí, enquanto você tem vida, e depois que você sai, desencarna, vai para o plano espiritual, ainda fica marcado e demarcado na tua caminhada, na tua consequência espiritual. Por isso que eu falo, peça esses espíritos também, que se perdoem, que peça perdão de verdade e de coração. O perdão só vai causar, tá? Uma grande abertura espiritual, se ele for de verdade. Vamos descer, Rafa? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quantas pessoas, né? Subiu e desceu essas escadas, hein? Muita gente. Muitas histórias, né? Muitas histórias, né? Muitos acontecimentos, muitas histórias aqui. Energia pesada. Estranho isso daqui, né, Rafa? É, isso aí. Ao mesmo tempo parece uma cozinha aqui, né? Ao mesmo tempo parece aqui uma fonte, uma banheira, não tem... Parece uma fonte, né? Ali já é um... É um banheiro, né? É um banheirinho. Não, ainda tem um vaso ainda. Essa é a parte da... Do restaurante, né? Vamos lá no fundo? Vamos lá. Uma porta bem estreita aí, ó. Eu acho que devia ser uma fonte aqui, que ia ser um espaço que a pessoa usava pra banheiro. Pode ser também, né? E aqui já é parte da cozinha, né? É parte da cozinha. Onde era feita comida aí. Tanto que tem, né? Fogões aí no fundo, vários fogões, né? Aqui tinham vários fogões da lenha, ó. É triste, né? A gente caminhar por um lugar que tá desativado, né? Onde tá a energia? Com quanta coisa a gente se depara, né? Muitos espíritos aqui pesados. Muitos espíritos, tá? Que se acidentaram. Aqui, inclusive, na porta aqui, tá? Da saída. O pessoal saía muito calibrado aí, né? Tomava muitas. E saía meio doidão ali. E teve vários acidentes ali. Tem um rapaz por nome de Eder. Esse rapaz, ele saiu daqui numa madrugada. E ele foi atropelado aí por um carro. Quase que bem na frente aqui já da entrada do restaurante. Da casa noturna. Vocês podem confirmar pra mim se esse espírito em vida por nome de Eder está aqui? É sim, tá sim. Esse rapaz, ele estava na casa noturna no dia do seu acidente? Estava bem baixinho, né? Quantos anos, quantos anos tinha o Eder? Entendi alguma coisa a oito, mas não sei. Será? Vocês podem confirmar a idade dele pra mim certinho? Bastante, né? Bastante espíritos falando, tá? Estou deixando, né? Estou dando essa liberdade, tá? Vários falando ao mesmo tempo. Falar que isso é muito importante, né? Mesmo que a gente não entenda, né, a gente dá essa liberdade e vocês entendem aí. O Eder precisa de ajuda? Sim. Ele pode falar comigo? Eu acho que o que está atrapalhando a gente aqui é o eco. Tá, tá bem ruim. Vamos voltar lá pro salão. Vamos. Talvez seja o melhor pra estar entendendo, né? Que complicou bastante a comunicação. Eles falam muito rápido e... dá muito bem com ele. E esse espírito, tá? Desse rapaz está bastante atormentado, né? Você viu. Tem um tempo, né? Que... os fatos, tudo aconteceu e os espíritos não conseguem acompanhar mais o tempo, né? Muitos se perdem. Então é raro quando um espírito, eu fico impressionado quando ele consegue... é a memória afetiva dele e dele trazer datas. Mas... tem algum espírito aqui que saiba... saiba me falar que dia é hoje? Eu sei. Fala pra mim qual o dia que é hoje, fazendo um favor. Tinha. Eu ia falar quatro. Quatro. E não é quatro. Não é quatro. Tá vendo como que o espírito se perde? Então, muitos espíritos não têm a noção do tempo. O tempo, né? Pra nós, ele caminha de uma forma e pro lado espiritual, pra quem já está desencarnado, caminha de outra forma. Pras entidades também, caminha de outra forma. Então, existe essa controvérsia aí do tempo, que é o senhor da razão, né gente? Como o tempo é o senhor da razão, né? Tem ainda meninas que trabalhou aqui que querem falar alguma coisa? A moça trabalhou. É Érica o nome dela? Isso. A Érica precisa de ajuda? Preciso. Ela mesma respondeu. Você desencarnou aqui ou fora daqui? Também escutei, né? Para o lado de cá. Nossa. É. Ela desencarnou fora da cidade, daqui do... da casa noturna ou foi aqui? Entendi em casa. Você pode falar pra gente do que que você morreu? Qual foi o motivo que levou você à morte? Não consegui entender também não do qual motivo da morte. Bom, gente. Vamos ficar aquele vídeo longo, né? É... Eu vou interceder por esses irmãos. É... Aqui é um lugar difícil pra gente. Como eu disse pra vocês, muitos espíritos. Provavelmente, isso aqui vai vir ao chão pelo que o espelho me mostra, né? Outras coisas poderão surgir aqui. E a gente pede a espiritualidade ao plano espiritual aos nossos irmãos de luz que faça, né? Esse recolhimento desses espíritos que esses espíritos colaborem com o plano espiritual se perdoando trabalhando o amor o perdão porque só assim, né? Vai dar aquele encontro os irmãos com os espíritos. Tá? Tem que haver, né? Essa concordância do espírito. O espírito, ele é livre. Ele escolhe o que ele quer. Ele escolhe ficar no sofrimento como ele escolhe também, né? Passar para o plano de tratamento espiritual. Então, eu vou estender as minhas orações junto com o Rafa. Isso aí. E peço que vocês também vibrem com a gente sempre. E vou deixar vocês mais uma vez aí com as preces de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Benditas são as nossas preces, benditas são as nossas súplicas, benditas são as nossas orações. Gente, o Rafa, né, infelizmente não está bem por conta da energia do lugar, tanto que se vocês prestar atenção, hoje ele não conseguiu entender muito o Espiritbox. Desculpa aí, pessoal, hoje o negócio pesou aqui, hein? geralmente o Rafa vai entender melhor do que eu, porque eu fico com a caixinha aqui muito perto, né, então fica mais difícil pra mim entender e ele entende mais por estar longe, tá? Então a gente pede desculpa, isso é uma coisa que, né, é inevitável, pode acontecer comigo, com ele, com qualquer pessoa, eu me senti mal, ainda continuo com o estômago ruim, ele também diz que o estômago dele não está bom e quando subiu lá em cima a coisa piorou. Verdade. Tá? Então a gente pede desculpa pra vocês por não ter tido tanto entendimento, mas a legenda vai estar aí pra vocês, onde vocês vão poder acompanhar tudo que os nossos irmãos passou e o importante são as orações, né? E eu também não vou perguntar hoje nome por nome, tá? Peço desculpa pra vocês, porque pelo fato dele não estar bem, a gente vai encerrar aqui e vai seguir em direção pras nossas casas. Eu pergunto sempre respeitando, né, cada irmão que está aqui, o processo de cada espírito, quantos espíritos conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Em número. Vocês podem repetir pra mim quantos espíritos, falar pra mim por favor, quantos espíritos em números conseguiu passar? Parece que treze. É isso? Vocês confirmam pra mim? Treze espíritos, treze irmãos? Isso. Bom, gente, né, glória a Deus por isso, glória a Deus por essa oportunidade, tudo que a gente faz é com amor, é simples, mas é com amor, né, e eu agradeço vocês aí também, um bom domingo pra vocês, que o amor, né, e a paz de Jesus, do Mestre Jesus, se faça presente aí em todos os lados, os lados, tá? Gratidão, gente, muito obrigado, tá, por vocês estarem aí, eu sei que vocês são fiéis a nós, e tá sempre nos acompanhando, e a gente é muito grato por isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, galera, deixa o super like lá pra gente, desculpa hoje aí não ter rendido muito, mas a próxima vez vai ser melhor, falou, até mais, muito obrigado, um abraço. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.